A opinião sem medo Estão ocorrendo mudanças As principais lideranças políticas de governo e de oposição podem estar mudando de lado Algo estranho está acontecendo nos nomes mais importantes que estão cotados para a sucessão no próximo ano no governo e na oposição Vamos começar pelo governo O senador Raimundo Lira é um aliado de Ricardo Coutinho É um dos nomes cotados para ser governador Mas não é que agora ele lançou e lembrou o nome de Maranhão para o governo do Estado? Ou seja, Lira pode estar mudando de lado A pressão que vem do PMDB para que ele fique no bloco do PMDB Que é a oposição Seria isso? Mas é estranho o comportamento de Lira Agora vamos para a oposição Tudo certo O nome mais cotado E o nome mais desejado que está na boca do povo Até nas pesquisas É o de Cartacho Parece-me que Cartacho começou a provocar ciúme No bloco de oposição Romero diz O PSDB tem que ter candidato Se Cássio não quiser Eu coloco meu nome Já do outro lado Lira, quando lembra o nome de Maranhão Começa a estimular uma outra tentatura Dentro da oposição Cássio, Cartacho e Maranhão Logo Manuel Júnior e Rui Carneiro Um do PMDB e outro do PSDB Partiram logo para botar panos quentes Não existe isso A oposição está toda unida em torno de um só nome Só faltou combinar com Romero Porque Romero chutou o barco Isso seria apenas uma cisma isolada de Romero? Ou é uma tendência já do PSDB dizer O candidato vai ser Cássio E Cartacho Saia em faixa própria É essa leitura que a gente percebe Já do lado do governo O fato de Lira estar com essa posição nova Pode ser já uma outra leitura Estaria o bloco do governador De olho no partido de Romero E de Cartacho Para absorver para sua tendência Ou seja, nos últimos dias Houveram pronunciamentos E posições conflitantes Algo está para acontecer Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião